Na quarta-feira foi realizado o arbitral do segundo campeonato de futsal dos Metalus de Maringá na categoria Duto. Terá a participação de 20 equipes. O campeonato tem início dia 1º de outubro. Por começo que seja um excelente campeonato, como foi no ano passado. E da minha equipe eu espero que ela chegue pelo menos na final. De repente pode até buscar o título, né? Com certeza, nós vamos entrar nesse campeonato para buscar o título. A esperança é ser campeão, né? Que é a primeira vez que o time vai jogar junto esse ano, mas vamos tentar chegar o mais longe possível. Vamos tentar ir para essas cabeças aí, porque ano passado não foi bem, mas esse ano nós demos uma reforçada na equipe. Vai fazer uma equipe boa para a competição? Vamos, vamos. Já ajeitamos a equipe. Ah, vem fazer um time forte, né? Para combater junto com as outras, né? Porque assim, lutar para o título, né? É, estamos aí, né? Fomos campeão do Metalur Suíça e vamos brigar nesse salão aí. Vamos ver como o time vai vir completo aí, né? Para essa luta aí, do começo ao fim. E vamos em busca do título aí. É no gol! 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 Gol!